Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu procuro te fazer feliz Bora mais sucesso pra galera Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Deixei que tu que eu amava Olha, deixei meu cachorro de nome dourado E a vida de gato que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Minha espora, meu laço, meu velho divã Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Saudade da fazenda, moldão de viola Meu par de esporas, amigos, aquém Saudade da minha antiga viola E do boi cigano que pai, pai, mire Olha, a cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Deixei meu cachorro de nome dourado Minha vida de gato que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Minha espora, meu laço, meu velho divã Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Saudade da fazenda, moldão de viola Meu par de esporas, amigos, aquém Saudade da minha antiga viola E do boi cigano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Bora minha galera, vai Isso é Renan Aguiar Renan Aguiar Bora mais um meu batera Puxa menino Eita saudade de uma praia menino Vai Joga a mão pra cima que tá em casa aí, ó E bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem seu valor Aqui não tem besteira Gente chama, é na pressão Porra de verdade, ao menos Som no paredo Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem seu valor Aqui não tem besteira Gente chama, é na pressão Porra de verdade, ao menos Som do paredão A galera do interior Bora tomar uma Bora beber Vambora Galera do interior Bora toma cana Bora beber Bora galera do interior Bora tomar uma Bora beber Vambora Galera do interior É fona Bora, morra, morra E bem-vindo, fica à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem seu valor A gente não tem besteira, a gente chama é na pressão Porra de verdade, ao menos o som não parei não Bem-vindo, fica à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem seu valor A gente não tem besteira, a gente chama é na pressão Porra de verdade, ao menos o som do paredão A galera do interior é foda Bora tomar uma, bora beber um A galera do interior Bora tomar cana, bora de dinheiro A galera do interior é foda Bora tomar uma, bora beber um Bora, galera do interior é foda Bora tomar cana, bora beber um Eita, forró abandonado, seu menino Eita, começou galera!